Boa noite, hoje um programa por demais especial, relembrando que iniciamos no dia 2 de fevereiro nosso esporte na TV com o grupo novo entrando no lugar e substituindo o Waldir Eisman, hoje primeira parte da entrevista com o presidente do Grêmio, Romildo Bousan uma sensacional entrevista, conversa muito sincera que será em duas partes, hoje e amanhã destaco que também daqui a pouco pela Libertadores, Inter e Boca teremos o jogo e esporte na TV estará lá presente e ontem Santos se classificou, Flamengo caiu fora e Atlético Paranaense também, um ótimo programa para todos Graduado em Direito, Romildo Bousan Jr. foi vereador em 1982 e em 1989 foi vice-prefeito e em 1993 prefeito de Osório, sua terra natal Em 2004 foi eleito prefeito pela segunda vez, sendo reeleito em 2008 A ligação de Romildo com o Grêmio começou muito cedo, já que seu pai o associou ao clube quando ele tinha 3 anos Em 1990 passou a integrar o Conselho Deliberativo e o Conselho Consultivo do Grêmio No bienio de 2013 e 2014 foi vice-presidente da gestão Fábio Koff Em 2014 foi eleito presidente do Grêmio, sendo reeleito para o triênio de 2017, 2018 e 2019 e para o triênio de 2020, 2021 e 2022 Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV Hoje, um grande convidado, ilustre amigo que eu fiz nesses anos de Grêmio E é uma pessoa que vem fazendo um trabalho maravilhoso dentro do Tricolor E principalmente, se formos considerar todo o aspecto de gestão E para isso, eu tenho a honra de apresentar para vocês Romildo Bolzan Júnior Boa noite, presidente! Tudo bem? Boa noite! Tudo bem! Prazer estar contigo aí, Paulo Da mesma forma Romildo, a gente tem aqui o programa, principalmente, a base de conteúdo E dentro disso, o seu conteúdo é enorme, né? Nós temos duas situações, mas faz parte situá-las Primeiro, o senhor tem a mesma idade que o Maradona, correto? Correto! Eu tenho 60 anos, fiz aniversário em março, nasci em 60 Não sei o mês dele, mas eu nasci em 60 em março Dois filhos Dois filhos Gabriela e Romildo Neto E uma neta Uma neta, né? A netinha que apareceu em várias lives junto com o senhor Aí nesse período de pandemia, né? Ela é uma figura, uma coisa querida É show do vovô Coisa linda, né? Agora, antes de a gente ir pra parte de Grêmio Vamos falar, acho que muita gente aqui da nossa região não tem noção De todo o passado histórico da sua família Seu pai foi prefeito E também deputado estadual de Osório Deputado estadual, correto? Sim Meu pai foi vereador Foi diretor de escola Veio pra cá pra mencionar em Osório nos anos 50 Foi diretor de escola Foi vereador da cidade Foi prefeito da cidade Três vezes deputado estadual Eleito basicamente pela cidade Essa foi a trajetória política do pai Depois foi ao Tribunal de Contas Depois foi a GERDES Essa é a trajetória dele Ele encerrou, inclusive, infelizmente faleceu Nessa última função que o senhor disse Ele estava na GERDES, né? A GERDES Agência Reguladora do Estado Perfeito E daí vem o senhor que seguiu os passos dele Começando cedo Logo após a formação em direito Como vereador, correto? Sim Eu fui vereador em 82 aqui Com 21 anos E me elegi nessa oportunidade E depois acabei vice-prefeito Depois prefeito Depois mais duas vezes prefeito E também presidi Estadualmente o partido que eu pertenço Então a família Praticamente esteve Cinco mandatos Por enquanto no poder, né? Olha, tomados aqui os mandatos da família Os mandatos do meu pai Os mandatos que eu tive em Osório Os mandatos que meu irmão teve Que foi apenas um E faleceu durante o mandato E mais o meu sobrinho Que elegeu agora Nós temos na família Aproximadamente 50 anos De mandatos de interrupção na cidade De diversas maneiras Sim Eu tenho bastante amigos aí Osório e Santo Antônio E contam dessa sua relação E a família toda tem esse contexto Inclusive um dos entrevistados Que é professor de educação física aí em Osório Márcio Gonçalves Fala dos sábados pela manhã Que você se encontra na rua Ali na pracinha Em casa, em casa Isso, né? Sempre tem ali, sempre tem Sempre tem sábados pela manhã Quando eu posto em Osório Eu vou na feira E tomo meu cafezinho ali Como meu bolinho de coalhada É um bolinho que se faz aqui na feira Se faz na hora Um cafezinho É coisa dos deuses Um suquinho de laranja Também natural Tudo é uma beleza Que legal Essa sua paixão pela cidade É mais do que nunca E aproveitando Antes de entrar em Grêmio Uma coisa que chamou muito a atenção Era a sua rotina Que o senhor havia colocado para nós Durante o curso de gestão Junto com seus escritórios Em todo o litoral, né? Sim E mantenho ela Ainda embora a pandemia Tenha feito bastante estrago O meu filho basicamente Assumiu agora a Torres Porque não tendo audiências Ele faz praticamente o atendimento Mas eu faço sim Eu segundas pela manhã Estou no meu escritório em Osório De tarde em Grêmio Terça pela manhã Agora não vou mais a Torres Vou a Capão da Canoa Organizo o escritório lá De tarde eu fico em Osório Quarta-feira de manhã Eu fico em Osório De tarde eu vou a Porto Alegre Quinta pela manhã De tarde eu vou a Porto Alegre Sexta-feira pela manhã Faço escritório em Osório E depois Todo o restante do tempo É preenchido pelo Grêmio Em viagens Ou alguma coisa assim Também tem essas questões Das viagens Que fica por exemplo A semana passada De que a semana inteira Em Associon Junto com o Grêmio A gente deu uma descontrolada Mas eu procuro manter Uma rotina muito organizada Porque esta é a forma Da gente se organizar Todo mundo sabe Tem dia de atendimento Tem dia de Grêmio Tem dia de escritório Tem dia Tem um dia Sextas-feiras da tarde Eu vou para uma propriedade rural Pequena Que eu e minha família temos Que eu e minha esposa temos Também cuido de lá Então isso tudo é muito Programado Muito organizado De modo que Todo mundo sabe A gente está Em determinado momento da semana Esse é um exemplo Que a gente Vários colocaram Atletas vencedores Por exemplo André Heller A própria Luciana E Dan Bahre Citaram isso A importância Tanto da rotina Quanto das pessoas Saberem o que está fazendo Para como se dirigirem A pessoa Então Não tenha dúvida Em primeiro lugar Tu otimiza muito Os teus tempos Se tu está Se tu está desorganizado Tu vai perder tempo Primeira coisa Segunda coisa Tu está desorganizado Tu está desorganizado Inclusive no teu raciocínio Na tua capacidade de trabalho Na tua capacidade de produzir Na tua capacidade De racionalizar As tuas coisas Então para mim É fundamental Ter um nível de organização De tal ordem Que eu saiba exatamente Quando estou fazendo uma coisa Eu não estou desligado da outra Porém estou fazendo aquilo E sucessivamente E fundamentalmente Dominar todos os processos Tu estás envolvido Se tu não conseguir os dominar E saber exatamente Tudo aquilo que tu tens As responsabilidades de fazer Decidir Resolver Os assuntos Não tiveram Os diagnósticos Corretos Tu vai tomar Decisões erradas Por isso que Para mim É muito caro Estabelecer sempre O raciocínio Em determinados temas E principalmente Compartilhar Compartilhar Com outras pessoas Que possam De certa forma Aprimorar uma ideia Que possam ajustar E é por isso que o Grêmio Hoje tem O Conselho de Administração Um colegiado Extremamente relevante Importante Para nós Errarmos muito pouco E encaminharmos o clube De uma maneira Muito consensuada De uma maneira Muito Vamos dizer assim Com os pés no chão Para estabelecer Exatamente o que a gente precisa Perfeito Então vamos agora Para a parte do Tricolor Tem um detalhe Que chamou a atenção Que poucos sabem Que o seu pai Já associou Bem cedo Dentro do Tricolor Eu não tive oportunidade De opção Graças a Deus Graças a Deus Mas em 63 Houve uma leva De vendas De títulos O Grêmio Fez uma campanha Estadual de títulos E as pessoas Saíram para vender Títulos em todo o estado Aqui em Osório Junto comigo Deve ter mais uns 5, 6 Tem dois Eu e o outro Doutor Gil Sério Que trabalha Médico oftalmologista Aqui em Osório Na oportunidade O pai dele também Comprou para o filho E nós dois Com segurança absoluta Mantemos os nossos títulos ativos Até os dias de hoje Esses dois eu sei Então na verdade Foi em 63 Em agosto de 63 Que eu me tornei sócio do Grêmio Com apenas 3 anos e meio de idade Graças a Deus Graças a Deus Muito bem Como é que foi Uma coisa que eu não vi Qual foi a sua primeira experiência Em campo com o Grêmio Ah, eu era criança Meu pai Meu pai Eu era o filho primogênito Nós somos 5 irmãos E eu era o filho primogênito E homem Meu pai italiano Descendência italiana pura De pai e mãe Aquela cultura De sempre ter o primogênito Muito próximo Então eu tinha duas atividades Que o meu pai Sempre me levava Na oportunidade Quando eu me dei por gente Meu pai já era Prefeito de Osório Lá a partir de 63 E aí o pai sempre me estimulou A andar com ele Com ele Meus domingos Era viajar com ele Para o interior de Osório Na época Maquiné Terra de Areia Barra do Ouro Itati Palmares Capivari Tudo isso fazia parte de Osório O verão era mais O litoral também Mas o verão Era exatamente mais do verão Então E outra coisa Que ele me levava sempre Porque o meu pai Ia Eu tinha oportunidade Aos Jogos do Grêmio E eu já ia com ele Então As lembranças que eu tenho É de ir ao estádio Com meu pai Quando criança Com 6, 7 anos de idade Mas eu ia para o jogo Muito mais para comer picolé Eu gostava Adorava Eu sempre tinha Rodando picolé Então eu ia para o jogo Mas aquilo Foi se impregnando E torcendo E torcendo E acompanhei isso Até muito mais tarde Depois Quando chegou No intermédio momento Pelos meus 12 anos Tomava a ônibus Com os amigos de Osório Para ir a Porto Alegre Ver os jogos Do Campeonato Gaúcho Porque o Campeonato Gaúcho O meu pai não ia Mas eu ia Mas íamos a uma aventura Descíamos na rodoviária Vínhamos ao centro Almoçávamos Depois nos dirigíamos Para o estádio Ia a pé até o estádio Depois do estádio Voltava para a rodoviária E vinha de ônibus Quer dizer Era uma aventura Aquilo Era uma aventura fantástica Mas nós fazíamos isso Com bastante frequência E tal E minha paixão E aquilo foi estimulando Minha paixão pelo Grêmio E tal E a gente fica gremista Com todos os vínculos Que todos nós sabemos E sabemos como acontece Na formação de cada pessoa Sim Até porque Dentro Agradecemos ao teu pai Por ter feito isso Lógico Mas as primeiras experiências Foram naquele período Onde o Grêmio ganhou Praticamente tudo Década de 60 Mas O pai já era conselheiro Do Grêmio Desde 67 Seu pai? É Ele já era conselheiro Do Grêmio Desde 67 E morreu em 2001 Como conselheiro Todo esse período E na época Por incrível que pareça Vou te contar um episódio O pai era prefeito Teosório O Petri O Rúdianim Petri Era um grêmista Que vivia em Capão da Canoa Ele tinha Capão da Canoa Como sua segunda Residência e trabalho E frequentava muito A SAC E o pai era prefeito Em consequência Tinha essas relações Todas também E o Petri Foi para o conselho consultivo E o Petri Fez a indicação do pai Para ficar No conselho deliberativo Naquela oportunidade E o pai ficou De 67 a 2001 Direto Em todo esse período Como conselho Quando eu fui Quando o pai faleceu Nós dois estávamos Do conselho do Grêmio Aquela coisa Que existia anteriormente Aquelas coisas De sempre deixar Uma sucessão No clube também Hoje não existe mais isso Hoje existe mais A disputa política A disputa de chapas Mas naquele momento Era muito comum Isso acontecer A Yeager Águas Há mais de 10 anos Fornece soluções No fornecimento De água mineral Para empresas Eventos E residências Representamos As principais marcas Daqui Da nossa região Nossos entregadores São treinados E identificados Para sua segurança Temos uma logística Que garante Agilidade no atendimento Siga a Yeager No Instagram E Facebook E confira Toda a linha De produtos Que trabalhamos Água mineral É na Yeager Águas Para comprar Não vou consertar Tem quase tudo É só chegar Nossa amizade Tem um tempão Te encontro em Novo Hamburgo E Capão Na minha empresa Ou para o meu lar Produtos, peças Serviços, bazar Tem quase tudo E tudo que há É muito bom É Tecnolar O senhor entra como conselheiro Em 90 Na primeira vez Isso E era exatamente Antes dessa questão Bem da questão Mais de indicações E etc Fazendo parte Inclusive na época Do conselho consultivo Foi isso? No consultivo Agora Depois subitando Meio presidente O conselho consultivo É formado Por ex-presidentes Por ex-presidentes E vice-presidentes Do conselho deliberativo Então este é o conselho consultivo Que é um órgão Meramente alternativo Não delibera Mas é um conselho De experientes Pessoas que tiveram Responsabilidade Aí Presidente Lógico A gente já tem Um pouco mais De intimidade Mas antes de tudo As pessoas Eu lembro Eu lembro E muitos vão tentar Hoje Quem lhe conhece Não sabe Mas em 2013 Em 2014 Quando o senhor Se tornou vice Na chapa do COF Em 2012 Na chapa do COF Muitos acharam Como seria Quem seria o Romildo Como é que o senhor Encarou esse momento? Como é que foi Essa entrada Mais nessa parte superior De capitanear Um pouco mais o clube? Quando o presidente Fez o convite E estava voltando Ele tinha decidido Concorrer novamente E quando o presidente Fez o convite Ele levou em conta Várias situações Ele me dizendo Uma delas Foi exatamente O comportamento De solidariedade Que sempre tive a ele No conselho deliberativo Me recordo perfeitamente Um debate Que eu achava Extremamente relevante E injusto Com o presidente Que foi aquela situação Do Grêmio Ter o segundo clube Ter apoiado A negociação direta Com a Globo Em detrimento Da negociação Que o clube dos 13 Vinha fazendo Aquilo foi objeto De discussão No conselho deliberativo Eu discutia aquele assunto Fiz um debate forte Sobre aquilo O presidente Na época se irritou muito E foi um debate Leal, franco Mas houve aquele debate E aquilo Por incrível que pareça Marcou o presidente O presidente O presidente Depois De uma maneira Muito Vamos dizer assim Estratégica Escolheu nomes Que ele entendia Da sua extrema confiança E escolheu nomes Um em cada movimento Do Grêmio Que poderia lhe apoiar Que estavam Uma aposição Da oposição E escolheu a mim E eu muito antes De Quer dizer Eu fiquei muito honrado Quer dizer Vamos combinar Serviço-presidente Do presidente Um convite pessoal Cujo uma janta Estávamos eu Ele O Cacalho E o Leandro Krebs Fez um convite Nessa situação E aí Eu depois Comuniquei Ao meu grupo Dizendo Olha Eu recebi o convite Está sim Vocês aqui deliberam Mas eu quero dizer Para vocês Que eu já aceitei Se vocês não me indicarem Paciência Depois eu reviso Posso revisar Minha posição E posso atender O pedido do grupo Porque eu tenho Essa cultura De coletivo Tenho essa cultura De compartilhar Responsabilidades Com as pessoas Onde eu estou Politicamente Mas o grupo Veio e depois Ratificou a candidatura E passado Dois anos De atividade E o Coff Fez a indicação Resolveu fazer a indicação Do meu nome Para organizar A candidatura De sucessão Aí sim Aí passou a ser Uma coisa de mais responsabilidade Porque eu Era um ilustre desconhecido Não tendo Eu era um ilustre Desconhecido Sem nenhuma atividade No Grêmio Do ponto de vista Executiva Eu não tive nunca Participação em diretoria Não tive nunca Participação em futebol Não tive participação De nada Mas a minha convivência Com o Coff Com o conselho De administração dele Naquele momento Me fez sair candidato Por conta de uma situação Conjuntural Que eles entenderam Que eu poderia ser Um nome Que atendesse melhor As políticas E tinha um componente Ruim naquele momento A experiência Que nós tivemos Com presidentes Com responsabilidades Políticas Partidárias E eu tive que Renunciar a presidência Do meu partido Do estado Para ser presidente Do Grêmio E disse naquele momento Que jamais teria Candidatura existente Enquanto tivesse Responsabilidade do clube Basicamente é isso Estou cumprindo elas Rigorosamente Até os dias de hoje E depois o resultado Do primeiro momento Os diagnósticos Da política do clube Aquilo que nós tínhamos Que fazer As questões De enfrentamento De uma crise séria De como se comportar nela De como enfrentar as questões Os diagnósticos Que fizemos As decisões Que tomamos em conjunto Lá Depois todo mundo viu Passou 15 Passou 16 17 Estamos chegando em 20 Sempre competitivos A hegemonia De um clube Não significa Basicamente Estar 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 A hegemonia de um clube Não significa Basicamente Estar Vamos dizer assim Ocasionalmente competindo Mas permanentemente competindo É isso que dá Eu queria ver a minha netinha Ela acabou de chegar aqui É um prazer Para o nosso programa A menina mais famosa Do Rio Grande do Sul Está vendo? Deu que eu te disse? Um abraço Para o pessoal Do Vardos Sinos Esporte na TV Tudo bom, amor? Esse disco Você disse que é a menina mais famosa Do Rio Grande do Sul? Está bom Está bom Presidente Uma das questões Norteadoras E nem vamos chegar Vamos falar dos números Mas foi uma das suas frases Na primeira gestão Vamos primeiro arrumar a casa Para que depois possamos Pensar em futuro melhor Como é que foi Tomar essa decisão Que hoje Nota-se que foi 100% acertado Inclusive o senhor já disse Mas eu sei que não deve ter sido fácil Não, não foi porque Que veio acompanhado De diversos questionamentos De fora do clube De dentro do clube Mas o diagnóstico Nós tínhamos feito Que o Grêmio precisava Ser derrubado Precisava ser adequado A sua possibilidade De sustentação De sustentabilidade Se o Grêmio não tivesse Tomado à frente Políticas que dessem Um encaminhamento Para o equilíbrio O Grêmio certamente Não seria Um clube capaz De vencer As dificuldades Que nós temos De caixa De superação De cumprir o Grêmio em dia De botar os impostos em dia De conseguir cumprir Seus compromissos Conseguir cumprir A polícia salarial E essas coisas todas Que são próprias De uma gestão De uma natureza de gestão Que significam basicamente O encaminhamento De uma coisa Onde todos estejam contemplados Seguros E organizados E a percepção Tchau, Lindona Vai indo embora Vai indo embora Basicamente Basicamente É uma coisa de percepção Que as pessoas Olham de fora E dizem assim Os associados Olhem Estamos nos organizando De tal forma Que eu tenho confiança De ser sócio E que o futuro do clube Esteja com alguma perspectiva Foi muito complicado Naquele primeiro momento Porque não tinha Legitimidade política Para fazer Tomar aquelas decisões Eu, pessoalmente Não tinha Legitimidade política Plena Para tomar aquelas decisões Nós tomamos aquelas decisões No âmbito Do conselho de administração Mas a sustentação pública Que fazíamos E fazíamos nós E aí começou A surgir desconfiança Inclusive Pessoas da mídia Que de uma maneira Completamente Imprópria Desavisadas Desconectadas Com a realidade do clube Aquelas que simplesmente Têm a capacidade De ver o futebol Como uma situação de vitória E não tem capacidade De ver o futebol Como organização Planejamento De autossustentação De clube Como aconteceu Elas pediram Inclusive Minha cabeça Pedisse que ela renunciasse Foi uma coisa Muito complexa Naquele primeiro momento Vamos combinar Eu continuo aí E eles continuam aí Também Dizendo o quê? Então vamos Faz parte do jogo Mas foi um momento Muito difícil O que fazia a gente Ter a segurança absoluta Era a convicção Daquilo que nós Tínhamos decidido Era o correto Para o clube E principalmente Nós passamos A discursar E começar A mostrar às pessoas Que aquilo Era necessário ser feito E principalmente Porque depois De todas as atitudes E aquilo que estava Sendo explicado Aconteceram os resultados Quando tu tem A conexão Das decisões Da explicação Da comunicação E também Os resultados Que começam a acontecer A partir exatamente Daquelas políticas Aí tudo começa A ser diferente Aí o Grêmio É campeão em 16 Campeão em 17 Isso começa A dar exatamente A dimensão De quanto era profundo De quanto era necessário De quanto foi preciso Fazer aquilo E de quanto os críticos Estavam equivocados E de quanto as pessoas Veiam os momentos No futebol E não vejam As perspectivas de futuro O futebol também Tem perspectiva de futuro E tem situações Que se perpassam No tempo Porque as decisões De hoje Se refletirão amanhã Agora quem vê o dia No futebol Somente o dia Eu só lamento Que eles estejam Indescrevendo E dando opinião É Eu até vou aproveitar Eu estava vendo Antes O pessoal sabe Que a gente grava Durante o dia Eu estava acabando De ver o Rodrigo Capello Falando Do número de votantes Do Botafogo E do Corinthians Por exemplo Que não chegou Nem a 3 mil pessoas Que votam Para decidir O presidente Que são pessoas Que fazem parte Ou do conselho Ou são pessoas Cada uma Com um grau a mais Para poder votar Não é que nem Os nossos clubes Por exemplo Que já tem Há um bom tempo Onde todos Podem votar Então Isso Por exemplo Já modela Um princípio De democracia Que já existia No clube E cada vez mais Aumentou Com o senhor Sim A democracia Nós passamos De 20 e tantos mil sócios De 40 mil sócios Para 70 90 mil sócios 45 mil Para 90 mil sócios Hoje estamos Em queda E aliás Esse é um debate Importante De essa questão Da associação Porque o fato O fato Que nós vamos enfrentar Daqui para frente É que Uma das contrapartidas Que o associado tem É exatamente A capacidade De pagar menos Ou não pagar Dependendo do título O título que ele tem A forma como ele paga No clube É a sua associação E nós não estamos Entregando isso Por conta dos jogos Nós não estamos Entregando isso E temos um debate Agora que vai começar Já está sendo feito Um debate Que possivelmente Decidiremos amanhã A forma como Nós vamos encarar A política Do departamento social Política associativa Do clube E a partir deste ano Já vai ter Já os lançamentos Dos escondos Tudo mais Olha Eu vou te dar Uma situação Assim que me parece Extremamente importante Começar a repetir Sobre isso E é a primeira vez Que falo sobre isso Em público Porque o Grêmio Foi e vai ser O clube brasileiro Que melhor soube Enfrentar Essa situação De ausência de jogos O Grêmio É o clube brasileiro Que melhor se organizou Que teve os melhores Diagnósticos Para fazer E tomar as decisões Que aconteceram O Grêmio É o único clube brasileiro Possível desse ano De 2020 Que será pelo menos Terminar o ano Equilibrado Possivelmente Com algum Superávit O Grêmio será O único clube brasileiro Que vai ficar muito forte Para enfrentar O ano que vem As situações Que se apresentaram De dificuldades De dificuldades este ano E nós temos um dilema No Grêmio A respeito do associado Vamos pedir ao sócio Que mantenha Sua fidelização No clube Por conta Exatamente Dessa capacidade De organização Porque estamos competindo Nunca dá para Deixar de esquecer O Grêmio E o Palmeiras São os únicos Dois clubes brasileiros Que estão disputando Todas as competições Em andamento No país E na América do Sul E com favoritismo Nas três E com capacidade De chegar bem Nas três Então o que nós Precisamos nesse momento É exatamente Muito antes Do que um discurso De bolso De dinheiro De prestação De serviço É de fidelização Dos sócios Quem tiver condições De manter a sua associação Quem tiver condições De pagar A sua associação Quem tiver condições De não aproveitar O desconto antecipado Que muita gente aproveita Mas tiver condições De manter a associação Ativa Durante o ano que vem Vocês não imaginam O quanto isso Fará a diferença Então é uma situação Que amanhã à tarde Nós vamos decidir Numa reunião extraordinária Do Conselho de Administração Mas eu vou até dizer assim Que esses associados Têm que estar presentes Nós estamos fazendo Um apelo à consciência O Grêmio não foi Irresponsável Na pandemia O Grêmio se mantém História O Grêmio conseguiu Se manter como clube Forte E disputante E sempre capaz De competir Sempre capaz De estar presente Nas competições Com chance de vitória Por que isso É que importa Ganhar depois É uma circunstância Nós estamos indo E aí nós vamos Ter que pedir Nesse momento Um voto de confiança Ao associado Se ele puder Se não for sacrificante Para ele Se não for Ter que dispor Das suas questões Materiais Pessoais Da sua própria Subexistência Na manutenção Da sua vida Mas que ele possa Manter a fidelização Do Grêmio Que não faça Um raciocínio simples Bom, eu não tenho Jogo, eu não vou Então o Grêmio Nesse momento Um dia vai voltar Os jogos Nós estamos confiantes Que essa campanha De vacinação Da epidemia Logo em seguida Acontecerá E nós podemos Ter o público De volta ao estádio O Grêmio vai tentar Minimamente compensar isso Não pode muito Fazer uma grande Compensação Mas o Grêmio pode Ter sobretudo Alguma coisa Algum gesto Fazer Mas o que é importante Que o torcedor Que o associado Do Grêmio Tenha a responsabilidade De examinar Sobre este conteúdo Não apenas A situação De não estar no estádio Mas acima de tudo Da sobrevivência Do seu clube Da sua paixão Da sua fé Da sua dedicação Ao Grêmio Da sua solidariedade Da sua fidelização Então para nós É muito importante Que esse debate Logo em seguida Surja E não seja Mediocrizado Pela simples Questão material Mas que seja também Nossa capacidade De dizimar A nossa fé No Grêmio Eu acredito Até dando-me Um pouco Da minha opinião Mas acompanhando Bastante As questões De opiniões De redes sociais E etc Acredito que Isso não vai ser Um grande problema Mas de acordo Com a decisão Que vocês forem tomar Acho que pode vir A facilitar Que se mantenha Um número Muito próximo Desse número Que o senhor disse Que a gente tenha Que a gente teve Até agora Tomara Tomara Continuamos amanhã Com a bela entrevista Com o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior Continue com a programação Da Vale TV E aí E aí Legenda Adriana Zanotto